Pra quem não me imaginava Um vaqueiro apaixonado e antes só laçado Agora eu que fui laçado por essa menina E lançou meu coração E hoje eu tô sem opção Ela ganhou meu coração Você me tirado do chão, ela me levou ao céu Você me tirado do chão, ela me levou ao céu Menino, eu sou teu vaqueiro fiel Venino, eu sou teu vaqueiro mião Vem me tirar do chão, ela me levou ao céu Venino, eu sou teu vaqueiro fiel Menino, eu sou o seu agueiro fiel Agora eu vou chamar os cabas de um marinho Para a rua de Santana E toca aí vida ao junho, mas vida boa Opa! Foi, foi O meu parceiro velho do Cid, acho do meu Mas não imaginava um ragueiro apaixonado Que ia te solaçar Agora eu que fui laçado por essa menina Me laçou meu coração E hoje eu tô sem opção Ela ganhou meu coração Vem me tirar do chão, ela me levou ao céu Vem me tirar do chão, ela me levou ao céu Menino, eu sou o seu agueiro fiel Vem me tirar do chão, ela me levou ao céu Vem me tirar do chão, ela me levou ao céu Menino, eu sou o seu agueiro fiel Menino, eu sou o seu agueiro fiel E toca aí golfe pato A vida divulgações boquilha Agora eu vou chamar meu parceiro Rafael da Chave do Marinho Grava o Marcio, você fez Bora me ser do Karate, tamo junto E aí Tchau